Fala Pescomantes, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de uma série de Celeste Que é, nossa, mano, assim, uma série perfeita aqui para o canal E, bom, eu estou me divertindo bastante, gravo nela, espero que vocês estejam se divertindo assistindo Mas lembrando, né, Pescomantes para Pescomantes de verdade, está sempre inscrito, inscrito, ativa, esquecendo parte dos vídeos toda segunda, quarta, sexta, às dez da manhã E, lembrando, deixa o like, porque me faz ver que vocês realmente estão gostando E, aliás, se você quiser que eu traga outras séries de outros jogos aqui para o canal, comenta aí embaixo sobre outros jogos que eu posso dar uma olhada E, bom, continuando aqui, de onde a gente parou, eu já falei tudo, né? Nossa, normalmente eu demoro tudo em introdução, mas agora eu acho que eu já falei tudo Logo, depois de um finalzinho meio triste, que a gente viu o memorial e tal Só o memorial ali, agora que eu vi, nossa, eu vi na hora que eu cliquei Eita, morangos, é, morangos vão impressionar seus amigos, mas é só isso mesmo Pegue só se quiser muito, tá, tá, ainda bem que o jogo... Nossa, agora que eu vi Canadá, eu sou canadense, quer dizer, a Pescomina, ou... Ela está recebendo de alguém que é do Canadá, não sei quem Que é isso, eu dormi e fui para as drogas Montanha, Celeste, Este, Memorial, é, desde casa... Tá bom, vamos então, né? Acho que só tem, vamos seguir em frente Zoom Mano, é muito da hora usar esse dashzinho, velho, acho muito foda Comecei a não me acostumar com ele Opa Ah Ah Por que eu achei? Agora que eu notei, eu estou fora, eu subi a montanha Mas tem mais acima Achei que eu entraria antes de ter mais coisa Bom, acho que eu tenho... Nossa, estou sentindo muito que dá para subir por ali, mas tudo bem, eu não vou... Legal Opa, leque Calma, calma Normalmente onde está brilhando é o caminho que eu devo seguir Pô, vamos ver o que tem, algumas coisas, explorar um pouco nunca faz mal Exploração é a alma do negócio Tá, acho que não tinha nada ali, legal Nossa, que diferente essa pedra Tá, acho que eu tenho que ir para a esquerda Ah Boa Só porque eu falei que eu estava me acostumando Caralho, que lugar é esse? Que lugar é essa? Uh, são, sei lá, peninhas Ui, calma, 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 calma Obrigado Ah, nada Nada Bom Ah, agora que eu vejo que tem um negócio ali Vem Aqui Parece que... Ah, nossa, achei que era, não era Tá Ah, tá, segura então, que bom Nossa, esse jogo tem muitos caminhos Opa Ah, eu já passei Vamos matar, foi assim Ou não, também Ou eu posso aceitar viver Sabendo que eu não peguei o negócio que dava Calma, calma Esse pulo é fácil Só eu... Aê Não, por quê? Ah, é só subir para esse outro lado Droga Droga Nossa, eu sinto que tentar pegar morango, isso me fode Opa Ah, assim eu fico pressionado quando eu escaulo Tipo, ela dá um pulinho já para agarrar direto no próximo Não precisa apertar para a direita Tá bom Eita Nossa, eu juro que na minha cabeça esse bloco não estava aqui Meu Deus, eu não tinha visto isso Ah, é um animalzinho Não, é só uma... Uma... Sei lá, névia Sei lá que porra é essa Nossa, é uma coisa que eu tenho que elogiar desse jogo Olha as músicas A música está bem boa de ouvir Aliás, me fala aí nos comentários se é a minha voz acendo bem para vocês Espero que sim Oh, o que é isso? Uma caveira? É Ah, tá Tem um espelho aqui E um morango Ah, tá Tem um morango aí Como? Como? Eu vou pegar isso Esse pequeno... Eu esqueci que o meu morango... É... Não, pera Nossa, que legal Tava meio destruidinho Ah, tá Ah, tá Eu tenho que descer e dar o... Tá, ok Entendi Calma Calma que eu não estava preparado Ah Aí Só grito másculo aqui, galera Espero que vocês estejam gostando de Ogre Não precisava ter feito isso, mas Uh Tá, calma É, eu tenho que usar o dash Deve que... Uh Não Ai Nossa Eu odeio esse jogo Eu sempre percebo as coisas Entrar demais Aí não estava a passagem para o morango Caralho Que merda O jogo não me deixa voltar Que agonia Ah, eu sabia Lá estava a passagem para o morango Lá onde Caiu É Caralho Eu sou feio, hein Porra Zoom Ah tá Então é isso que funciona Quando você pensa em que o braço meio espelho Porque a flex ia sair andando Peraí Achei mais bonito agora Caralho Que da hora Deixa eu ver se apertar R com ele agora Vai mudar alguma coisa Não, né Imagina que vai Nossa, aqui Nossa, que sensação boa Passar por esse negócio Eu posso Tá Eu posso morrer Caralho Que da hora Eu sei Real Zoom Ah, pera Ah, quando eu passo por isso Eu ganho meu desce de volta Legal Uh, tá Ah, entendi o que eu tenho que fazer Opa Calma Que agora eu lembro que dá pra pegar o morango por aqui Ah, jogo Você não vai me obrigar a não pegar esse morango Tá, calma Meu amigo Mas O cu agora Pera Tem alguma coisa pra direita Agora eu não vi Ah Boa Que isso Ah, tá Calma Uh, 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 uh Bum Tum Tá, eu não sei pra qual Se eu tô seguindo o caminho certo ou não Eu só fui atrás de um morango Ah 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 Não Proficio Tem que ir por cima Ai, não Ai, ai Acho Eu acho que eu tenho que sair, né Ah, eu lembro da Eu imaginei que essas coisas iam ser importante Eu tenho que pegar direto Eu acho que eu tenho que pegar direto Acho que eu não posso encostar num chão Ou algo assim Deixa eu ver Caralho, esqueci que eu já tinha usado dash Ai, faltou tão pouco Tá Ai, obrigado Glorious Ah, tá Não Tudo isso Ah, vai tão maluco Eu achei que era parte da história Se eu tivesse que era só um morango Uh, aí vai os morangos que fazem toda a história fluir Caralho Ah Tá, ok É só pegar o ritmo Eu adoro essas partes de ritmo Eu esperei o momento que ela só aparecer Incrível Não, não Eu não precisava ter usado dash Eu não sei por que eu usei Zoom Aê, pô Se for o lado seu O lado B Ah, todas fazem o lado B Agora que eu tenho um A escrito na fita Tá ligado Ah, tá Uh Uh Tá, acho que é pra esquerda Não, esquerda é onde eu vim Não Ainda tem possível de pegar esse morango Tá, pera De onde eu encontrei aquela menina Onde tinha um espelho Tá, com certeza Eu já dei a volta por... Aliás Zoom Opa Aê Tá, calma Aham É verdade, tinha um caminho por cima Que eu não tinha visto antes Direito Sucesso Confio Falei Direito era sucesso Ah, não É daqui que eu vim, né Eu acho que ela vai estar aqui Pra mim foi assim Opa Calma aí, antes eu quero ver o memorial Sinto que ela pode ter um easter egg Não tinha Deixa eu ver Vou ler Ah, não Realmente Mas senti que poderia ter alguma coisa Aqui Zoom Ahn Tá, é só... Nossa Agora eu tô com medo de dar dash E encostar numa parede Achando que eu já vou explodir Ah, sério que aqui é só um barão Calma Ah, eu não vou conseguir Ah, morri Tá, eu tenho que pegar no coisa Um diagonal pra cima Solta o W Ai, que agonia Nossa, eu fico muito agoniado Eu juro Quando eu erro algo assim Me dá uma agonia Uh Aê, pronto Uh Pei Ah, tá Zoom Aê Tá Nossa Tem que ir em diagonalzinha Tá Acho que é aqui Zoom Ué Por que eu posso vir pra cá? Por nada Por quê? Ahn Zoom Zoom Puta Tá Ok, pronto Agora Ok Ih Caralho Dá pra ouvir perfeitamente O som do meu espaço Tá Agora é subir Acabou Ixi Não, pera Essa voz da velha Descumina Querida Espere um pouco Espere um pouco Aliás, ela Teoricamente sou eu Pelo que parece Então eu vou ler aqui Minha voz Descumina Querida Espere um pouco Uma coisa Esqueci Eu vou ler Quem disse isso? Sou apenas uma observadora preocupada Caralho Você Sou eu? Eu sou parte de você Por que parte de mim Teria essa aparência tão sinistra? É Eu sou assim, tá? Aceita que dói Nossa, eu adorei essa tradução Desculpa Eu não quis Tudo bem Não consigo nem descrever o alívio Que é finalmente sair da sua cabeça Mas olha Estou preocupado com a gente Nós precisamos de um hobby Mas isso Sei que parece loucura Mas eu preciso escalar essa montanha Você é muitas coisas, querida Mas alpinista não é uma delas Quem disse que eu não posso ser? Eu sei que não é o seu forte Mas seja sensata pelo menos uma vez Você não faz ideia de onde está se metendo Você não aguenta isso É exatamente por isso que preciso fazer Você é a parte de mim? Fraco ou a parte preguiçosa? Sou a parte pragmática E olha E olha que eu estou tentando ser diplomática Vamos pra casa Juntas Hã? É Você ficou da puta? Por que você me bateu? Achei que a gente era amigo Entendi Ah, se você não vier pra casa comigo Eu te esquartejo Para, seu filho da puta Não, perseguição aqui não, porra E olha que é Não, perseguição aqui não, porra E olha queningen